Santo do dia 25 de outubro, Frei Galvão. Ele nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, Brasil. A vila estava numa região chamada Capitania de São Paulo, hoje o Estado de São Paulo. Ele era o quarto de dez filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão Mó, o prefeito da vila. A sua mãe era Isabel Leite de Barros. Aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Caixoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Infelizmente, sua mãe teve uma morte prematura. Isso fez com que ele assumisse Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual. Tanto que seu futuro nome de religião seria Frei Antônio de Santana Galvão. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Lá, foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo, onde continuou os estudos de filosofia e teologia. Recebeu da Câmara Municipal o título de novo esplendor do convento. Foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras, porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas, e fundou o novo recolhimento, chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. Ao defender um homem, o Frei acabou sendo preso, mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, D. Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo-lhe que Nenhum habitante dessa cidade seria capaz de suportar a ausência desse religioso por um único momento. Ele foi solto. Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara em Sorocaba. Fenômenos como o dom da cura, dom da ciência, bilocação, levitação foram famosos durante a sua vida, sempre em vista do bem e dos doentes, moribundos e necessitados. Para ajudar um homem que estava morrendo, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora. Depois do parto, ó virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que se ele tomasse aquilo, em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora, ele ficaria curado. E ele ficou curado. Um pai aflito com sua esposa em trabalho de parto, com risco de morte, procurou o Frei. Sua esposa tomou as pílulas. Ela teve o filho com saúde e também ficou bem. Daí em diante, a fama das pílulas do Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Frei Galvão faleceu no Mosteiro Luz, em 23 de dezembro de 1822, Que seu exemplo de santidade fortaleça nossa fé.